Salvezão aí tropa, obrigado por 150 e 7 inscritos, espero que Deus possa retribuir a vocês, eu nunca consegui receber nem 100 inscritos tropa, aí é foda mano, mas um dia eu estava querendo desistir mano, sei lá mano, jogar no motor G3 dá muito desânimo, alguma vez o domingo falou mano, jogar em celular fraco assim, não dá nenhum ânimo mano, mas quando ele comprou um iPod e algum celular assim bom, queria jogar sem baralho mano, que pena que eu ainda não posso comprar um desses aí né, mas quem sabe daqui uns dias, também tropa, nem é só um especial mano, eu quero agradecer todo mundo que escreveu aí mano, todo mundo que teve fêmea, com que sim, é, todo mundo também que viu meus postagens, gostou, deixou o like, se inscreveu, é, tô sem ideia tropa de falar, é, eu vou tentar voltar a jogar Free Fire, eu vou jogar no Alcadena Pixel 4 da minha irmã, não sei que não é o melhor celular do mundo, mas dá ainda pra jogar, vou tentar fazer, trazer vídeo de CMR, gameplay, vou tentar também trazer jogos, comenta aí, jogos que você quer, que eu traga, ideias de vídeo, é, beleza, é, esse vídeo hoje foi até curto, mas, mas, eu queria falar mano, que nunca desiste dos seus sonhos, é, pode parecer até meu clichê que todo mundo diz isso mano, é, mas, eu aprendi mano, é, eu nunca desisti mano, antes eu ficava um, uma semana, uma semana fazendo vídeo no nosso canal do antigo, e desisti mano, é, eu tamo com mais de 80 vídeos parece, é, que um dia, quem sabe, possa valer a pena, que eu chegue um dia sem inscrito, algum lugar assim, passando domingo, tá bom pra mim mano, mas, nós não quer só isso não mano, e correr atrás, nós quer correr atrás, e passar das nossas metas, então é isso mano, o vídeo foi hoje bem curtido, obrigado por, por se inscrever, quem escreveu, deixe comentários aí, de ideias de vídeo, e é isso, falou.